Diretamente de esteio, na 40ª edição da Expo Inter, no estande da ABHB, eu estou com Lassélia Costa, que é proprietária da Malt Store. Lassélia, me conta um pouquinho do shopping de vocês, dessa parceria que vocês fizeram este ano com a associação. Bom, através da Jaqueline, do Eu Tenho Visto e do Luciano, do Aluxo e do Gaúcho, a gente acabou conhecendo a Tati e fizemos essa parceria para alguns eventos, trazendo o shopping. Pretendemos levar essa parceria para adiante. Me conta um pouquinho sobre o shopping de vocês, o diferencial. É um shopping bastante procurado, é bom, todo mundo gosta. Me conta um pouco. Esses shops que a gente trouxe agora para esses eventos são os shops da cervejaria Coruja e da cervejaria Barco. E a gente... são os shops mais leves, combinam bem com churrasco, com parrija. E hoje a gente trouxe um mais escurinho, também tem essa pegada para carne, para alguns cortes de carne. Essa parceria aqui envolve a carne, que é uma grande paixão do gaúcho, assim como a cerveja. O que você acha? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Sem dúvida, um churrasco com uma cervejinha tem o seu valor. Para aqueles que não conhecem a Maltissora, onde é que ela fica aqui em Porto Alegre? Nós temos duas lojas, uma no bairro Bela Vista, na rua Amélia Telles, 396, e no Minho de Vento, na Padre Chagas, 339. Eu conversei com Lacele Acosta, que é proprietária da Maltistore. Quem tiver afim de um shop bem gelado e gostoso, é só comparecer lá. Aline Merladete para o Portal AgroLink.